E aí galera, eu sou o Loki e hoje estamos aqui em mais um episódio de Jurassic World Evolution Galera, pra quem não sabe, um jogo onde eu preciso criar um parque dos dinossauros e cuidar dele Basicamente agora eu tô tendo que meio que cuidar dos dinossauros porque tá tendo uma doença muito grave E eu estou colocando seringa da cura nos dinossauros Eu preciso fazer isso tudo antes que o vulcão entre em erupção Tem um vulcão lá no fundão, meio que já quase entrando em erupção E eu preciso completar a missão ali, ó Missão Não Há Lugar Como Um Novo Lar Cura as dificuldades respiratórias de todos os dinossauros Vai dar um trabalho galera, mas a gente vai ter que fazer isso Por isso eu tô fazendo manualmente pra ser o mais rápido possível Porque o NPC demora pra caramba Vamos lá, de novo aqui Nossa, mas como é que eu vou acertar esse bicho aqui? Nossa, mas esse bicho é impossível de acertar galera Vocês viram como é que ele correu? Ai! Não, não, não! Sai, sai, sai! Os dinossauros podem atacar o veículo agora Calma Deixa eu pegar ele aqui agora Pronto, tirei Vai, aproveita que ele tá parado Aproveita que ele bugou galera Vai Mais um Beleza, mais um dinossauro que está com o antídoto Vamos lá aqui agora com o Bracossauro Calma, vamos chegar um pouquinho mais pra perto dele aqui Bom, o Bracossauro não tem como errar né galera É um pescoçudo desse tamanho Toma uma Toma duas Beleza Toma três Ai, tá vindo um pra cima de mim Sai Não, não, não! Sai, sai, sai! Isso, boa que ele virou Agora galera, os dinossauros podem bater no veículo mano Então realmente pode acontecer um bagulho muito complicado Literalmente Eu tô atirando vários aqui galera Mas eu acho que se pá O antídoto já tá Já administrando ali o medicamento já Não precisa ficar mais Atirando não Então vamos atirar nos outros De qualquer forma Né, pra gente conseguir Aqui, mais um aqui Calma aí Aqui Atira Ué, muito da hora isso aqui hein galera Ficar atirando no dinossauro mano Muito da hora, muito da hora mesmo Calma, calma Estego Calma Não Eita preula velho Eita preula Estego saiu de logo uma rabada mano Mano Caraca galera Pelo amor de Deus mano Que isso mano Vamos administrar então aqui O antídoto aqui no dinossauro A gente precisa correr mano Tá vendo essa parada tremenda É o vulcão galera Daqui a pouco vai entrar Em erupção Bom, eu tô jogando aqui Eu nem pedi pra vocês deixarem um gostei Nem pedi pra vocês se inscreverem no canal Faz isso agora Se inscreve Deixa o gostei Ativa o sininho Pra receber as notificações de vídeo novo Lembra que tem outros vídeos Saindo todos os dias Aqui no canal Tem vídeo de Minecraft Tem vídeo de um monte de outras coisas Mano, olha esse aqui velho Olha quanto dinossauro Que a gente vai ter que cuidar E pra agora ser difícil mano Porque Tu viu que eles deram uma porrada No carro da guarda florestal mano Nossa mano Tem dinossauro pra caramba Velho Tem mais aqui em cima galera Nossa Vai dar muito trabalho mano Calma aí Será que dá pra gente fazer Mais um posto Dá pra gente comprar Uma nova equipe Vamos comprar mais uma nova equipe Galera Porque Senão não vai dar Não vai dar Não vai dar mano Literalmente Tem muito dinossauro velho Pra administrar o antídoto Muito dinossauro mesmo Se pá Eu acho que vou fazer Outro É Posto de guarda florestal Porque senão a gente vai Perder o game galera Porque se Esse bagulho explodir E a gente não tiver Terminado a missão Cabou pra gente mano Literalmente Cabou pra gente Literalmente É game over Só porque não tem espaço Aqui né mano Não tem espaço velho Pra colocar Vamos ver se a gente consegue Colocar aqui Não consegue velho Vamos ver Assim Também não consegue Vamos ver Aqui ó Aqui consegue galera Vamos colocar aqui Mano Vamos colocar de qualquer jeito mesmo Isso aqui vai explodir já já mano Isso aí ele aqui vai Vai ir pros ares mesmo Bom A gente faz o caminho aqui Beleza Agora vamos ter dois postos De guarda florestal Pra gente conseguir Meio que né Fazer o bagulho O mais rápido possível velho Literalmente Vamos adicionar uma tarefa aqui Medica esse dinossauro aqui Aí vai ficar faltando Só os dinossauros lá de baixo Ah não Tem esse outro aqui também né O Baryonyx Então deixa eu já Colocar Esse Baryonyx aqui Também pra ser Medicado Beleza Bom Aí depois vai ficar faltando Só os dinossauros daqui Galera Aqui ó O cara O que o cara tá parado Ah não acredito nisso Velho Olha a demora Desse imbecil Mas depois vocês falam Por que que eu atiro mano Mano Esse cara é muito lento Velho Se a gente esperar A máquina Tipo o NPC Vacinar Todos os dinossauros Nós estamos ferrados Pior que esse dinossauro Corre né mano Ferrou velho Ferrou mano Calma aí Tirei Acertei Vamos acertar o outro ali Agora que parou Acertei também Vamos pegar agora Os triceratops ali na frente Galera Calma Mano Corre muito Esse galimimo Velho Que bicho insuportável Corre demais Eu vi que vieram os triceratops Pra cá mano Também porque eu tô buzinando Também né Lógico que eles vão Vão sair de perto né Calma aí Vamos pegar esses dinossauros aqui Nossa ele nem sente mano A carcaça dele é tão dura Ele tá tomando tiro O bichão nem sente mano Vai Mais um tirinho ali Olha o vulcão lá no fundo já Velho Tem que correr mano Tem que correr É muito É muito bicho velho Ai o vulcão Não é ter opção Vai Vai Beleza Beleza Mano Vamos ver quanto falta ainda velho Vamos ver se a gente pelo menos Caminhou Em alguma direção Cara Ainda falta pra caramba velho Praticamente todos Os dinossauros ali Que a gente Atirou Não adiantou nada Nossa Tem carro parado aqui velho Vamos adicionar tarefa Vamos adicionar tarefa Vai Meio que Medicar aqui os dinossauros Todo mundo tem que fazer isso Nova equipe sim Vamos adicionar mais tarefa Pra nova equipe Calma não Essa aqui não Essa aqui tá trabalhando Essa aqui Medica Medica Mais uma equipe Mano Isso aqui é pra ser com urgência galera Eu tô comprando um monte de equipe Eu não tô nem aí pra o dinheiro Porque ó Já tá chovendo Já tá dando um monte de problema A gente precisa medicar os 62 Mano Falta os 57 Ainda falta Dinossauro Pra caramba velho Pra caramba Não não Carrinho Vai trabalhar Eu preciso que você Trabalhe pra medicar os dinossauros Vamos botar aqui galera No meio desse bolo aqui ó Beleza Cadê? Tem mais carro Sem fazer nada Acho que deve ter galera Porque eu tenho dois postos Deve ter alguns carrinhos aqui Ó todo o carro indo pra lá ó Olha que legal galera Todos os carros indo pra lá Vamos ver se tem algum aqui Não todos já estão trabalhando Ó as luzinhas Que vem aqui bonitinho Ó bora trabalhar filho Bora trabalhar Que a gente tem coisa pra fazer Literalmente Quero todo mundo na Na estrada Pra trabalhar Beleza galera Joguei todos os carros lá pra cima E todos estão Não Esse aqui tá voltando Que mané voltar Tem um monte de coisa pra fazer Posso subir Posso subir Posso subir Ó os carrinhos galera Que da hora Mano muito legal Bom agora o que eu tenho que fazer Tenho que realmente esperar Esses carros todos aqui Conseguir Meses carros dinossauros Tem aqui ó Galimemos Temos aqui Estegossauro Brachiosauro Tem muitas espécies ainda Pra gente administrar Aqui em cima ainda tem Um monte de outros Tem um Curitossauro Que pra quem não conhece Aquele que tem um Bagulho aí na cabeça Tá vendo? Tem muita coisa ainda Pra gente administrar mano Aqui em cima ainda tem Uns Anquilossauros Cara vai dar um Trabalhinho galera Então vamos fazer isso aqui Eu vou dar um cortezinho Até pra gente Não ficar repetitivo né Porque eu quero ver Essa ilha Explodindo Que logo depois A gente completar Essa missão Provavelmente o vulcão Vai entrar em erupção E a gente precisa tirar Todos os dinossauros aqui E mover para um santuário E eu quero muito ver Como ele vai ser Aqui dentro do jogo Vai deixando seu gostei Vai se inscrevendo no canal Pelo Anquilossaurinho Olha a carinha dele Andando na água Tá nem aí Com a vida Olha lá Galera Consegui finalmente mano Uh Ah é sério É sério que eu salvei Todos à toa Ah Cabo Fink Mano Mano Mas você Claire Você praticamente exigiu Então Aqui estamos Agora salve seus dinossauros Outra promessa vazia De Cabot Fink Ai ai Vamos resgatar Todos que pudermos Olha Claire Não posso fazer nada Não esperávamos que Saibo virasse um problema Tão cedo Mano Eu fiz isso à toa Mas pelo menos Salvaremos alguns Vamos pelo menos Garantir alguma diversidade Por favor Tente resgatar Vários dinossauros Tá Sim porém A escolha vai ser Só sua E os outros Por mais que me dou A dizer isto Vamos ter que deixá-los Beleza Ai Claire Claire Você tinha que ter me avisado Isso antes Mas enfim Galera Como que a gente resgata Então Como que a gente escolhe Mano Quais que a gente quer resgatar Resgates Cede E tire Oito dinossauros Da Pode ser Galera Eu vou tirar Os carnívoros Vamos tirar aqui O Baryonyx Que tipo É um carnívoro Vamos tirar aqui O nosso Carnotaurus Carnotouro E sinceramente Não sei qual outro Tirar não Galera São oito dinossauros Eu vou tirar Cada um de uma espécie Mas É aquilo Temos aqui Paracolophus Também que eu quero tirar Vamos tirar Paxilofossauro Talvez Tem aqui Os Brachiosauro Um Brachiosauro Eu tenho que levar O Brachiosauro É bomzinho Tá ligado É um dinossauro Que todo mundo gosta E o outro Estrumimo Não sei Ou um Sinatopo Não adianta levar Só um Porque ele vive Vimbando Ele vai encher O saco Quando chegar No santuário Então tem que levar Dinossauros Mais que Fiquem tranquilos Então vou levar Um Estrumimo Talvez Dois Anquilosauros Eu não sei Eu tô pensando Bom Os carnívoros Eu vou levar Isso é certeza Tá ligado É carnívoro Então tem que levar Os carnívoros Os carnívoros São mais raros Podemos dizer E mais caros No mercado negro E é isso que a gente precisa Olha lá o helicóptero Já tá dando um tiro Ali né Aquele jeito Eu posso fazer isso também Com a guarda florestal Se eu não me engano Eu posso adicionar Uma tarefa Aqui ó Sedar Beleza Vamos colocar eles Pra sedar Um Brachiosauro Que tá aqui embaixo Não Estrumimo Não Cadê Quero Brachiosauros Cadê os Brachiosauros Cadê vocês Brachiosauros Ah tá aqui Beleza Galera Vamos levar Um Brachiosauro Tá ligado Vamos botar esse aqui Vamos adicionar A tarefa também Vamos colocar ele Pra sedar Um Estegossauro Vamos levar Dois Estegossauro Galera Escolhi Estegossauro é bacana Estegossauro é legal Aí o próximo vai ser Um Estrumimo Estrumiminzinho Um Galimimo Tanto faz Tem que ter um Estrumiminho Vamos levar um Estrumimo Beleza Mano E depois que eu coloquei todos Como é que eu faço Pra tirar ele daqui Como é que eu faço Pra resgatar ele daqui Tem que fazer alguma coisa Ah Eu não sei mano Literalmente Resgate Sede E tire oito dinossauros Da ilha Como é que eu vou tirar Os dois dinossauros Da ilha Não sei fazer isso não Ah tá Resgatar dinossauro Beleza Resgatamos um aqui Resgatar Mais um galera Vamos resgatar O Carnotoro Vamos resgatar Agora o Aberto Sauro Beleza Oh eu tô me sentindo Muito sei lá mano Mal agora velho Tipo tirar os dinossauros Assim galera Pra falar real Tá ligado Vamos resgatar Vamos resgatar aqui O estegossauro Mais um estegossauro Vamos adicionar tarefa Aqui Vamos Bom Beleza Caraca Já pegamos cinco Velho Ainda tem que pegar O brachiosauro Aqui ainda Caraca mano Foi rapidinho A gente nem conseguiu Pegar todos Beleza Beleza Brachiosauro Beleza Galera Fonto um dois Mano Eu não sei Velho Não Vamos levar um Parasolophus Vamos levar um Parasolophus Vamos Vamos levar um Parasolophus Tá ligado Vamos levar Aí vai faltar Só mais um galera Manquilossauro Não Vamos levar um Estrumimo A gente já até cedou ele ali Vamos levar ele mano Eu não sei porque Mas eu gosto desse tipo de dinossauro Velho Vamos levar Enfim Completamos os oito dinossauros Galera É É É Claire Então ainda mais eu né Que tive que lidar Pra curar todos os dinossauros A toa Dessa forma eles são tão inocentes Quanto nossos visitantes Fizemos o que podíamos Sem nossos esforços Todos os dinossauros Da ilha nublar Teriam voltado A ser extintos É Mas não precisava eu curar todos né Você podia me avisar Só tem um espaço pra oito Só cura oito dinossauros Eu tive que curar Sessenta e quatro dinossauros Pra salvar oito Pô Aí também não dá né Pelo amor de Deus né Bom galera Agora eu tô em outro lugar É o santuário Local não Ó Não foi revelado Fih A brinca Aqui podemos reconhecer E aprender com os nossos erros Criar um vídeo que permita Que vivam bem Tá bom Espero que você tope Porque eu estou pronta Eu já topei Tô jogando o jogo Tem que topar né Ixi Acabou o Fitch tem dinheiro galera Que o santuário seria uma ilha Onde os dinossauros Têm prioridade Isso é inquestionável Não estou questionando Claire Tá Talvez sim Como está se organizando E quando vamos monetizar Dois questionamentos Eu sei Mas são perguntas importantes Caraca ele já quer monetizar Mano Quando posso ver isso Agora são três perguntas Fitch Abra seus olhos Porque já começou Velho Que da hora Santuário Taxa de fundação Harmond A fundação Harmond Leva uma parte De seus fundos O valor encarece De acordo com a renda Da sua ilha A taxa Harmond Pode aumentar Mas nunca Diminui Medo 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 Começo Uma chance De talvez Não consertar Tudo Mas Melhorar Claire Eu acho que a única coisa que você fica falando É só papo de linguiça Essa frase Custe o que custar Era o do Do seu Harmond Na verdade ele falava também Não poupei despesas Né Pra falar sobre o dinheiro Negais Mano Pra fazer um parque desse aqui Do dinossauro galera É um dinheirão mano Pra montar velho Porque tipo assim Mano Instalação Energia Um monte de outras coisas mano Já vai mais dinheiro Caraca velho Eu fiz um bagulho horrível aqui Deixa eu tirar isso aqui Tirar essas árvores aqui Pra eu ver Pior que eu tô gastando dinheiro Fazendo isso aqui hein galera Só pra fazer o bagulho certinho né Porque eu fiz o bagulho torto aqui Ficou feio pra caramba mano Literalmente Eu não gosto de nada tortinho Gosto de tudo certinho 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 Vamos lá Fazer o bagulho retinho Galera Ai Pra aqui Aqui E aqui Beleza Aqui vai ficar os dinossauros herbívoros Por enquanto né Tá Simples demais Mas é isso aí galera É isso aí Tá Agora a gente precisa de eletricidade Então a gente precisa fazer uma Estação pequena de luz né A gente faz uma Aqui Afastadinha Bem no cantinho Né Aqui Beleza Mano Eu não gosto desses fios mano Esses fios é mó feio mano Mó feião mano A gente faz um bagulho aqui né galera Que a gente vai colocar algumas Coisas aqui já Tá ligado Então a gente já liga o cabo aqui Com o fio né Daquele jeito Né E agora faz o caminhão Daqui Até aqui Beleza Tá ficando pronto Tá ficando da hora Tá ficando legal Agora a gente vai precisar de o que Hum Um centro de pesquisa Né Com certeza Mas antes Uma guarda florestal Porque tudo se resolve com guarda florestal A gente precisa De uma guarda florestal né Uma guarda florestal atuante A gente precisa Vamos colocar uma aqui Né A gente precisa também colocar portões né Dentro dessa jala Vou colocar bem na boca aqui Da guarda florestal Vai vir entrando direto Tá ligado Já vai entrar pra alimentar o dinossauro Pra cuidar do dinossauro Vai ser mole rapidinho velho Vai ser Rapidinho galera Bom Estamos montando aqui o parque E agora por último Precisamos também de um centro de UCE Que é onde tem os helicópteros E tudo mais É bem útil também velho Então vamos lá Vamos colocar ele bem aqui Pertinho E Pronto galera Basicamente é isso que a gente precisa Centro de energia Um posto de guarda florestal Um centro de UCE Que aqui no caso é onde tem o helicóptero né Se o dinossauro fugir alguma coisa do tipo Aqui é o posto de guarda florestal Pra alimentar Os alimentadores E tudo mais Aqui é o posto de energia né Que vai dar energia pros dois E uma jaulinha aqui Agora falando sobre a jaulinha Vamos colocar aqui Um paisazismo né Vamos colocar mais árvores né Pra ficar bem legal Pra ficar De qualquer forma Colocar aguinha Olha como é que já fica bonito o lugar velho Olha galera Que vai ver que fica top Que é legal hein mano A gente pode colocar Também Uma esplantinha No meio dessa água aqui ó Bem que eu acho que não muda muita coisa não Ah Essas plantinhas aqui fora ó Tô bonito hein E na água Ó Na água também dá pra colocar ó Que legal hein Tô bem bonito hein Mas a gente pode fazer uma elevaçãozinha aqui né Daquele jeitinho Beleza Tá Agora A gente coloca Um alimentador Hervívoro aqui A gente trouxe um brachiosauro né Então vai ter que colocar um grande E Um alimentador Ih galera Coloquei Nossa Verdade velho Eu esqueci que eu tinha trago dinossauros carnívoros também galera Nossa Azedou tudo agora velho Azedou foi tudo velho Nossa Eu tinha esquecido esse pilantrinha do Baryonyx velho Vamos aí velho Ferrou agora Vamos aí Ferrou Mano Agora ferrou mesmo velho Mano Pior que eu tinha esquecido mesmo desse bicho velho Literalmente mano Vamos aí Calma aí Calma aí Calma aí Mano Já tô com 4 milhões só velho O dinheiro já foi todo gasto Tá 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 Já entendi a missão já Já entendi Eu só tô com um probleminha agora Calma aí galera Vamos Sedar aqui o dinossauro Porque daqui a pouco ele já tá quebrando alguma coisa E já fugindo né Porque ele guarde cercado De pântano E eu não preparei um cercado de pântano pra ele Porque eu tinha esquecido Será que eu não vou conseguir Porque tem uma árvore no meio do caminho Fira essa árvore então Vai Vai rápido Loki Vai rápido Loki Não perde tempo Vai Vai Mano Tô fazendo tudo meio quadradão né Mas vai ser isso aqui mesmo Vai ser isso aqui mesmo Pronto Pronto Beleza Vamos tirar agora essas árvores aqui galera Vamos lá Tirar essas árvores aqui Bom O Baryonyx Ele gosta de bagulho Bastante água Então a gente vai fazer um bagulho Bastante água pra ele Taxa de lucração Mano Tô com menos 4.400 Ai meu Deus do céu Eu tô sem dinheiro nenhum Galerys Também começou agora né galera Então Vamos ficar tranquilo Isso aí pode ser revertido Metal Rio aqui Fazer uns afluentes aqui pra ele Nossa fiz um bagulho horrível aqui O que eu fiz aqui velho Nossa caguei tudo agora aqui Nossa Deixei tudo torto Nossa mano Eu tenho Eu tenho agonia com isso aqui velho Olha o que eu fiz velho Olha essa seca galera Toda torta Olha lá Tá vai ficar assim mesmo Quero nem saber Vai A gente coloca agora aqui Comida Comida de carnívoro Aqui Pode ser aqui mesmo Beleza A gente transporta agora Ele pra cá Beleza Já temos aqui A jaula do Baronix Agora tá entregando O Carnotauro Vamos botar o Carnotauro aqui Por enquanto galera Né O Carnotauro ele gosta de Uma parte de Tranquila né Que eu lembro E com árvores Vamos colocar ele logo aqui do lado Aproveitar que tem um espacinho aqui Faz um caminhozinho aqui Tá ligado Faz um caminhozinho aqui no meio Pra dar um espaço né Pra não ficar tão colado com outro dinossauro Né galera E agora a gente vem aqui Cercadinho Aquele jeito Um 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 E fecha aqui Fecha aqui E depois vai ter o Alberto ainda galera Aí depois o Herbívoros Que foi a jaula que eu Fiz de primeira Eu tinha que ter feito Dos Carnotauro primeiro Dei mole Dei mole Mais nada aqui Calma aí Calma aí Preciso de alguns minutos Eu não consegui nem fazer a do Do Carnotauro Calma aí Beleza Aí agora a gente Tira o Carnotauro daqui E joga lá Pro outro lado Ali ó Ó Um do ladinho do outro Ó Novo genoma Viável Cadê Helicóptero Se bem que ele pode ficar por aqui né galera Se pá Ele deve gostar daqui Não Mas eu vou transferir aí do mesmo jeito Mas ele gostou mano Gostou do lugar Mas é que ele vai gostar também Tem bastante espaço Vamos fazer uma aguinha aqui Pra ele aqui também ó Vale beber água Colocar aqui comidinha Pronto 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 Beleza Agora a gente tira ele daqui Coloca ele aqui ó Deixa eu ver se o Baryonyx Chato pra caramba Gostou do ambiente dele Comida População ok Tá sozinho Olha ele comendo Que bonitão galera ó Que bicho bonito Oi Oi Tudo bem Olha os dentinhos Afiado Que bichinho bonito Bom Gostei mano Gostei Tá Agora vai chegar o Albertossauro Eu posso botar o Albertossauro aqui Pra ser bem sincero mano Tô com preguiça de fazer outra jaula Então vou colocar aqui galera Tô nem aí não Vamos colocar a comida aqui pra ele E é isso O Albertossauro vai ficar aqui E aí eu faço dos herbívoros ali Aqui nessa outra parte aqui Pode ser Aí dos herbívoros eu já posso fazer bem grandona Tá ligado Bem grandona Mano tô com 2 milhões já hein Dinheiro já foi rápido Dinheiro já foi rápido galera Calma qual que é Transportar Pode transportar Joga ali pra que Demorou Tá agora a gente fecha aqui Vamos aproveitar todos os espaços aqui né galera Beleza 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 Fecha aqui Vem aqui Beleza Mano pra fazer essa cerquinha cara hein Pelo amor de Deus mano Que cerquinha cara Ainda vou gastar um dinheiro pra tirar essas árvores aqui no meio do caminho Né Porque isso aqui dá toque galera Porque eu gosto de ficar Tipo com uma planilha Ah mano Ameaça de dinossauro por que velho Aonde Por que que você não tá gostando Tá satisfeito doidão Ah O bicho tá Perigo para os visitantes Social Ah Agora eu percebi por que né Tem um buraco no meio da 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 jaula né Nossa mano Que burrão velho Nossa Que burrão Vai lá Pega o dinossauro lá Caraca mano Que cara burro velho Eu sou muito burro velho Deixei um buracão na jaula Essas árvores aqui é muito ruim de ver velho Muito ruim mesmo Pra limpar aqui essa parte aqui galera Eu gosto de ficar bem limpinho tá ligado E botar as árvores bem colocadinhas Pra não ficar perto das cercas E senão os visitantes não veem os dinossauros né Ah não adianta nada Tem que ver os dinossauros Senão Vai Beleza Beleza Limpei Jaulinha tá certinha Beleza Tá Agora eu tenho que planejar né Vamos colocar aqui Uma água No meio do caminho Vamos botar numa água Que pegue isso tudo aqui Assim ó Ó Que eles se sintam num Num ecossistema verdadeiro Olha lá Beleza Aí aqui a gente coloca mais arvorezinhas Bem no cantinho aqui ó Pra eles acharem que ainda estão na floresta né Isso aqui é só fingimento pros dinossauros Ó Beleza Aí Aí a gente coloca Um paisagismo cenário A gente coloca aqui Ó Tem várias árvores diferentes Coloco mais rochas Né Cara rocha cara Essa aqui hein velho Pelo amor de Deus Vários tipos de rocha ó Dá pra colocar várias mano Da hora Dá pra deixar bem bonitão Antigamente não tinha isso né galera Eu acho que não tinha na verdade Colocar uma aqui Colocar uma aqui Colocar uma aqui Colocar bastante rocha Rochas são legais Beleza Aí o que que mais tem aqui Ahn Cenário Pedras Vários tipos de árvore Tem pau brasil velho Grupo de árvore de pau brasil Nossa mano Dá pra deixar bem bonitão Nossa Eu vou deixar essas árvores aqui galera Nossa Eu vou deixar muito Essas árvores aqui Eu nem sei se os revivros gostam Mas Nossa Vai ficar muito bonitão A gente colocando uns pau brasil Aqui no cantinho Vamos tirar essas árvores daqui Pelo amor de Deus Tô gastando mais dinheiro pra tirar Plantei Tirei agora Vai Vamos colocar aqui Paisagismo Cenário Mano ó Ó Caraca Fala se não fica bonitão Galera Mano Fica muito bonito Velho Isso é louco Isso não tem nada a ver né Coqueiro com Com pau brasil Mano Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tá funcionando Isso que importa Temos aqui O nosso Lindão Vamos pegar ele aqui né galera Tá no meio do caminho Velho A galera Chega no parque Tá ele aqui deitado Agora É só ganhar dinheiro Mais difícil né A gente tá dando A gente tá dando Baixa aqui Não tá dando lucro né mano Mais difícil Vamos ver aqui ó Como é que vê mesmo O dinheiro Nossa Olha isso mano Nossa Penalidade Ó Banco de dados Da InGen Aqui dá pra ver os gênios Mano Eu comprei algumas expansões Que liberam novos dinossauros Provavelmente deve tá tudo aqui em Gênes Enfim Tem uns novos dinossauros Que eu comprei mano Ó Os que a gente resgatou aqui São todos esses Mano Da hora galera Eu gostei mano Eu achei muito legal A gente agora vai fazer um santuário aqui Ó o nosso Carnotoro Olha como é que ele é bonitão galera Nossa Eu acho ele muito bonito Ó Ele andando E aí Carnotoro Olha ele comendo Ele vai comer agora? Acho que vai Acho que vai hein Carnotoro tá faminto Tá faminto Acho que tá não Parou e voltou Enfim pessoal Eu acho ele muito lindo Com esse chifrão mano Deixa o seu gostei aí Se inscreve no canal Se vocês quiserem mais uma vez Uma continuação Tá ligado Do Jurassic World Evolution Não esquece de clicar Aí embaixo No like Se inscreve também Ativa o sininho Pra receber as notificações De vídeo novo Que é muito importante Agora Só continuar né Só desbloquear Ah não mano Cerca quebrada Véio Por que? Por que que você tá desconfortável Meu filho? Eu vou ter que descobrir O porquê que ele tá desconfortável Mas isso vai ficar Pro próximo episódio Eu indo nessa Falou e tchau É nóis